E aí, e aí, e aí, e aí Mais um autoral, hein Show, show E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí Calma, e aí E aí E aí E aí E aí Esse cara não te ama Esse cara Não se quer Viver apenas um Quero você Pra ser minha mulher Nós tô achando que até o Beto tá famoso Quero você Quero você com a mina agora Quero você com a mina agora E aí Eu vou te amo Vem dizer que me amam E vem dizer que me amam E vem dizer que me amam Se entrega sem pensar É horrível Que é isso Essa história não ficou Ou já O que é isso十分 Paulo É ou Eu vou ficar com a mão do estado dele. Eu tô morrendo o cu de você, meu. É o rei. Eu vou tudo adiante do rei. O cara é o rei. É o rei. Deixa o cara aguentar, pô. Deixa o chaco fazer aí. Deixa o cara, o cara vai ficar com a mão do estado dele, pô. É o rei. Eu vou ficar com a mão do centro do rei. Vem dizer que me ama Que Deus me leva pra terra Se entrega sem pensar Te amar É como o céu me ativa A estrela e a lua Que o milho e o mar Que eu te amo Eu te amo Pra sempre eu vou te amar Que Deus me ama Que Deus me ama Que Deus me ama O Senhor que me ama, me beija e me leva pra cama, se entrega sem pensar, te amar, é como o céu e a chuva, a estrela e a lua, e o mar, vou te amar, eu te amo. E pra sempre eu vou te amar, eu te amo, eu te amo, e pra sempre eu vou te amar, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo.